Olá amigos eu sou Euclides Santana e a todos sejam bem-vindos aqui ao canal o segredo das abelhas amigos está na altura de fazer a limpeza dos quadros dos quadros que têm a cera velha aproveitando toda a cera que está aqui dentro portanto como vê os fabos estão velhos mas aqui muita cera boa como as abelhas estão a precisar de alças portanto está na altura de começarmos a preparar os quadros desinfetar tudo isto e retirar a cera aproveitar a cera portanto vocês vão ver como é que eu vou fazer vamos lá então ora vamos lá amigos amigos hoje tenho um método que eu vou fazer de retirar toda esta cera velha dos quadros tanto fazer limpeza com água a ferver agora colocamos o quadro aqui dentro e automaticamente ele vai limpar toda a cera que tem é só uma ideia para vocês verem agora está olha aí fica o quadro limpinho todo desinfetado então aqui a ver este terrajezinho está aberto pois é só dar aqui uma plaimadelazinha agora do outro lado vamos lá metemos deixamos estar um bocadinho e é que esta cera vai se aproveitar vai se aproveitar toda para depois moldar moldar para ficar cera nova agora está o quadro limpo portanto convém o quadro está todo limpinho aqui está desinfetado todo agora é assim se quiserem ter mais dois ou três duas vezes podem ter metes tudo lá para dentro metes já quatro de uma vez está agora é só chegar aqui virá-los está maravilha é assim amigos temos que aproveitar sempre se ouvir dizer há outros métodos para fazer isto não é mas eu faço assim é mais prático gasta-se só lenha é uma limpeza fica aqui que é uma maravilha olha aqui este quadro preparo bem neste quadro nesta cavidade que está limpinha e os arames tão espetacular para pôr a cera portanto amigos vamos passar a cera praticamente toda para aqui agora vamos lá vamos passar assim portanto vamos passar só a cera que é para as impurezas ficarem todas ali e a cera é que vai cair portanto vai ficar toda a cera com as impurezas todas aqui que é que nós vamos fazer com estas impurezas estas impurezas que estão aqui no favo vamos misturar-lhe com alecrim erva cidreira e vamos tentar misturar isto com a própria cera que é para atrair os enxamos isto é muito bom isto não se vai estragar basta deixar estar aqui um bocado arrefecerem que é para depois retirarmos aquela cera que está lá dentro portanto como bem a cera está a cair ainda está cheio ali praticamente já está já temos que pôr ainda outra aqui em cima vamos pôr-lhe esta aqui pôr-lhe esta aqui em cima que é para não entronar e ela vai cair ali portanto deixa escorrer bem escorridinho que depois isto vai fazer uma papazinha vai fazer uma papazinha e vai servir de atrelhadora como está aqui e pronto amigos está feito a limpeza dos quadros com cera velha portanto isto foi um método de limpeza total ao quadro portanto desinfetamos todo o quadro que está aqui tanto os quadros de urininhos como os quadros das alças e como ele ficou a cera foi toda retirada que está aqui toda dentro foi toda retirada estamos aqui a ver um rasgozinho está aberto e como vê não é preciso fazer mais nada é só preciso agora pôr aqui a cera moldado e está feito é simples e barato bem amigos não se esqueça clique aqui em baixo no sininho para receber todas as notificações do canal o segredo das abelhas e aqui em cima deem o seu like e subscreva o canal portanto esta sim vai ser utilizada para atrelhadora e este bocadinho que está aqui vai se fazer o mesmo que está aqui a outra cera é para aproveitar para ser moldado e pronto já passaram duas horas e a cera já está fria vamos ver como é que isto ficou ora está a cera esta é ela cera limpinha estou aqui a ver está aqui a cera ficou totalmente limpinha e pronto amigos está feito aqui foi assim que ficou da limpeza dos quadros olá amigos então gostaram? viram com o meu transporte transformei tudo em cera como viram amigos a limpeza total dos quadros com cera velha e pronto amigos é assim que eu vou fazendo fica mais barato e é prático ok pronto amigos então não se esqueça de se inscrever aqui em baixo no canal o segredo das abelhas ideia aqui em cima o seu like ok fiquem com Deus e até lá tchau